E a Feira do Material Escolar abriu hoje em Porto Alegre com o desafio de manter os preços baixos, apesar da inflação e da subida do dólar. Segundo a Prefeitura, o reajuste nos preços foi de 9,3%, abaixo da inflação dos últimos 12 meses. As duas tendas, que somam 600 metros quadrados, foram montadas na Praça da Alfândega. A feira reúne marcas tradicionais de material escolar, de papelaria, livros infantis, brinquedos didáticos, para atender a qualquer lista. Os critérios da licitação para a escolha do fornecedor foram qualidade e preço. A exigência é de que os valores sejam entre 5% e 15% mais baratos do que o mercado em geral. A tentativa é alta de manter-se os preços estáveis, não acompanhando a mesma desvalorização que o real sofreu em relação ao dólar, para manter os preços convidativos para a comunidade escolar. Mas sempre dá para economizar com pesquisa. Foi o que fez a Carla de Canoas. Ela primeiro analisou os preços nas livrarias e supermercados. É, a diferença é pequena. Mas nessa pequena diferença dá para fazer economia em alguns itens? Alguns sim. No geral, terminar total, acho que sai alguma coisa mais em conta. E tem tempo para pesquisar. A feira, que abriu hoje, vai até o dia 5 de março, sempre de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia.